Olá meninos e meninas do quinto ano, eu sou a professora Shirley da Escola Estadual Professor Chico Dias e hoje estou aqui para falar sobre a segunda semana de ciências do PET volume 5. Conhecer os nutrientes e suas funções principais ajuda a compor e identificar uma alimentação saudável. Por isso, observem os rótulos dos alimentos que você consome. Nessas atividades, continuaremos a falar do mesmo assunto da atividade anterior. A alimentação saudável é constituída por equilíbrio, variação e moderação. Uma alimentação adequada é essencial para o bem-estar físico e mental do indivíduo. Para ter uma alimentação saudável, ela tem que ser balanceada, ou seja, ter uma variedade de alimentos e ser realizada de forma moderada e equilibrada, com qualidade por várias vezes ao dia. Uma alimentação saudável é essencial para o bem-estar físico e mental do indivíduo. Número 1 Como tarefa de casa, Caroline teve que entrevistar algumas pessoas conhecidas para saber o que pensam sobre alimentação saudável. Ela fez a seguinte pergunta a quatro pessoas. Para você, o que é se alimentar bem? Qual das respostas que Caroline lhe teve está de acordo com o que se espera de uma alimentação saudável? Dois Em um restaurante, havia as seguintes opções de refeições no cardápio do dia. Primeira opção Macarrão e bife grelhado. Segunda opção Linguiça, ovo frito e arroz com feijão. Terceira opção Salada de alface, cenoura e tomate, arroz e filé de frango. Qual das respostas possui maior variedade de nutrientes? Por quê? Responda aí no seu patch. Três Observe a tabela nutricional a seguir. Ela traz informações sobre a cenoura. Qual dos nutrientes abaixo é encontrada em maior quantidade na cenoura? Veja aí qual o maior valor da tabela e marque a resposta correta. Bom, por hoje é só isso. Até a próxima! Tchau, tchau!